É isso aí galera, mais um vídeo pra vocês. Eu sou o Pado Abastos do canal Artesia Brasil. Vou trazer esse desenho aí pra vocês. O Deadpool, né? Galera, me pediu, muita gente me pediu pra fazer o passo a passo. E hoje vou trazer pra vocês. O material que eu vou usar, ó, uma borracha, uma lapiseira ponta 09, essa caneta nanquinha aí, ponta 04, uma caneta aí da Fabio Castel muito boa. É isso aí, vou deixar a relação do material aí na descrição, embaixo aí no vídeo. Valeu galera? Galera, mas vamos lá. Uma folha comum, né? Vou mandar salve aí, tô mandando salve aí pra todo mundo, todo mundo que pediu, né? Quem não ganhar o salve aí, não fica triste não, só deixar o pedido aí que eu mando no próximo. Valeu galera? Mas vamos lá pro desenho. Vou fazer um círculo aqui, ó, com essa lapiseira, como eu falei com vocês, uma lapiseira ponta 09. Isso aí galera, quem não tiver a lapiseira pode fazer com lápis mesmo, esse lápis comum que a gente leva aí pra escola, né? Pro colégio. E é isso aí. Fiz um círculo, agora ó, desci uma barra de um lado, outra do outro. Ela é um pouquinho meio redonda, vai ser a lateral ali. E aqui ó, já tô descendo aqui ó, o queixo, né? Ó, aqui eu fiz a parte do maxilar e o queixo. É assim ó, bem simples. Tô fazendo rapidinho aí galera, pra não ficar um vídeo muito enjoado, mas vai dar pra seguir legal. É só pegar direitinho, só prestar atenção, né? Que vocês vão conseguir fazer certinho. Fiz uma linha aqui no meio, ó. Depois eu vou apagar, né? Essa linha do círculo ali e essa linha aqui. Agora galera, ó, tô fazendo o olho dele. Uma voltinha pra cima, outra pra baixo. Essa distância aqui é a que eu vou deixar aqui, ó, pra fazer o outro olho, ó. Ó, bem simples. Ali ó. Eu fiz mais ou menos, isso aqui vai ser o esboço do olho. Porque esse olho aqui do lado direito, eu vou, eu vou diminuir ele. Esse aqui ó, depois eu vou diminuir ele. Agora a gente vai começar a fazer aqueles riscos, né? As sombras, é, na sombra selha, naquela expressão dele. Essa aqui ó, como se fosse a sombra selha aqui, ó. Fiz uma curvinha. Aqui eu vou fazer um pouco mais diferente. Vou fazer colado aqui. E vou puxar aqui pra baixo. E aqui ó, vou levar até mais ou menos, não, vou levar até o meio não, aqui mesmo. E subir. Beleza? Agora eu vou fazer aqui embaixo. Aqui eu tô fazendo bem devagar pra galera acompanhar. Agora é aquela parada que eu falei do olho, ó. Eu vou diminuir um pouquinho. Eu vou afinar ele aqui, eu vou puxar, vou puxar retinho aqui e aqui eu vou levar até lá, ó. Note que ele ficou diferente do outro. Mas se quiser deixar também igual, né? Se quiser deixar igual, não vai fazer muita diferença, não. Tem um risquinho aqui. Tem que prestar atenção agora nos detalhes dos riscos, né? Que ele tem, ele é bem riscado. Aqui galera, ó. O pescoço, né? Fiz de um lado, fiz do outro, o mesmo traço. Aqui é aquela parte ali, ó. Que vai pro ombro, né? Aqui também. Lembrando aí que só tô fazendo a parte da cabeça dele, né? Dá pra fazer ele inteiro, o corpo inteiro. Mais pra frente a gente pode fazer ele depois, o corpo inteiro. Aqui galera, aquelas duas espadas, duas lances dele, né? Eu fiz só o risco aqui, só esse esboço. Depois eu vou fazer ela, ó. Mesma distância, eu tinha colocado um pouquinho diferente. Mesma distância ali. Só fiz um risquinho aqui, ó. Bem leve. Só pra depois eu seguir. Vou acertar aqui, ó. Só pra depois eu seguir, né? Pra gente seguir. Mas é isso aí. Agora, ó. Vamos aqui, ó. Vamos pro rosto dele, né? Agora galera, ó. Vou puxar aquela parte que ele tem. Preta, né? Aquela parte escura ali do olho, ó. Aquela abertura na máscara dele, né? Ó. Subi aqui. Agora aqui, ó. Agora aqui em cima aqui, vou puxar. Vou ligar até aqui, ó. Beleza? Agora vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou levar até em cima ali. Como eu fiz do lado de cá. Vou fazer ali. Vou puxar essa aqui até aqui embaixo. Aqui aquela curvinha. E vou ligar até aqui em cima, ó. Beleza? Tá pronto. Um pouquinho diferente, mas é assim mesmo. Agora aqui, vou fazer aquela parte da orelha dele. Bem simples. É só uma voltinha ali. Aqui mesma coisa. Tá pronto. Só ficou um pouco maior do que a outra. Ficou um pouquinho maior. A gente vai aqui nessa parte aqui, e vou puxar até aqui. Ela é... Não aparece muito, não. E aqui é aquele biquinho que tá em cima. Aí você vai ter um biquinho. Não sei se vocês já prestaram atenção, né? Bem simples. Ali, ó. Show de bola. Tá quase pronto. Tá quase pronto. Agora são poucos detalhes, né? A gente tem que fazer poucos detalhes agora. Tá ficando legal. Aqui é o risquinho, né? Vou fazer uns risquinho aqui. Próximo aqui, onde é a sombra ali do nariz. E aqui um risquinho com a sombra da boca. Aqui no queixo também. Ele agora, ele tem alguns riscos, né? A gente vai fazendo aí, ó. E vocês prestando atenção pra conseguir fazer. Ó, tem um risquinho aqui. Tem outro aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, onde tem outro aqui, ó. O que, galera, eu vou fazer. Ele tem aqui, ó. Como se fosse tipo uma coleira mesmo, ó. O colar dele, ó. Ele tem essa parada aqui. Depois eu não vou pintar de cinza. Ele é todo vermelho, né? Tem esses risquinhos aqui, ó. Aqui tem esse puxo pra cá. Puxo mais longo. E esse aqui que eu vou levar até lá. Beleza? E agora eu vou fazer aquele risco que eu sempre faço. Pra poder ali fechar o desenho, né? Que eu não gosto de deixar o desenho solto, não. Voando, não, né? Eu gosto sempre de colocar esse risco aí. Tipo um estilo tribal, né? Mas vamos lá pra espada dele agora. Ele tá praticamente pronto. Tem alguns risquinhos ali no rosto dele, que eu tô vendo aqui na imagem. Mas depois eu vou... Depois a gente completa. Aqui, ó. Puxei uma linha, né? E outra linha. Lembrando que eu fiz aquela linha no meio ali, de esboço. Aqui, mesma coisa, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima ali. Esse retângulo, né? Meio curvado pra baixo. E vou descer uma linha paralela a outra. E outra linha aqui do lado de cá, ó. Bem parecido. Ficou bem parecida uma com a outra. Não precisa ficar tão, tão igual, não, né? Que ele tem essa... Essa parte aqui da espada, né? E aí, aqui também. Fiz de um lado, fiz do outro. Essa aqui ficou um pouquinho mais diferente. E ficou um pouquinho pra baixo. Eu só vou subir um pouquinho. Vou apagar, né? Vou subir um pouquinho aqui, ó. Beleza. Fechei. É isso aí. Olha que maneiro. A galera que tá me pedindo... Muita gente me pediu, mandaram até pro meu e-mail lá, pra desenhar o Naruto Shibi. Eu vou ver aqui, ó. Não vou prometer, não. Eu vou tentar fazer aí nos próximos vídeos. A galera pediu o Bart também, né? Bart Simpsons. Eu vou tentar passar pra vocês aí nos próximos vídeos. Valeu? Agora, ó. Aquele... Isso aqui é como se fosse uma costura, né? Que ele tem. Eu fiz em cima, fiz embaixo a costura ali da máscara dele. Aqui ele tem alguns riscos, aqui. Como isso aqui vai ficar pintado de preto, vocês dizem que depois nós vamos deixar ele de cinza ou branco. Beleza. Agora vamos fazer o desenho aqui, ó. Vamos terminar, né? A espada. Vou fazer nessas linhas. Na diagonal aqui, ó. Eu fiz, se eu não me engano, oito linhas. E agora, eu vou fazendo uns quadradinhos aqui, ó. Ao contrário, né? Eu fiz a linha pra um lado. E agora eu tô fazendo os quadradinhos, ó. Esses quadradinhos aqui, a gente vai pintar ele depois de vermelho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Fiz pra um lado, agora eu vou fazer pro outro. Descendo pro outro. Vou fazer a mesma coisa. Vou contar ali, vou fazer... São oito linhas. Fiz as linhas, agora eu vou fazer aqui o quadradinho. Olha que legal. Bem simples, tá vendo? A gente olha, parece que é difícil, né? Mas não é não. Se fizer com calma aí, vai conseguir fazer sim. Eu sei que a galera consegue. Beleza. Terminei, né? Agora tá praticamente pronto. Agora com essa caneta aqui, ó. Com essa caneta nanquim da Fabian Castel. A ponta dela, ela é bem fininha. Eu não encontrei uma ponta mais grossa, né? Essa ponta aí é a 0,4. Aí eu faço uma linha. De um lado, desse risco de lato. Depois faço o outro. E vou preenchendo, ó. Eu dei uma acelerada no vídeo, né? Porque a gente não consegue fazer tão rápido assim. E tô contornando. Se quiser fazer com calma, né? Pra ficar bem caprichado. Pra ficar bem legal. Pra nosso desenho ficar bem bonito. Então, o contorno, o contorno mais grosso, né? Olha que legal que tá ficando. Galera aí que não conhece aí o nosso outro canal, né? Tem um canal. É o Tudo A Qual Eye Art. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo aí. Tá aí o endereço, né? Os endereços aí da nossa rede social. Da nossa página lá no Facebook. Deixei também aí na descrição aí o e-mail. O e-mail lá pra você fazer o desenho. Mandar lá pra Artecia Brasil, né? Tá aqui embaixo também. Lá no Instagram também. O endereço lá do nosso Instagram. Galera quiser acompanhar. E quem fizer o desenho, né? Manda, manda que em breve aí vai sair agora o desenho dos inscritos. Do mês de setembro. Nós já estamos editando, né? A galera que mandou desenho lá pra sair agora, né? Mas a galera que mandar agora vai sair no próximo mês. Vai ser o mês de outubro. Agora nós estamos no mês de outubro. Vai sair no próximo novembro. Aqui, galera, ó. Com a borracha. Estou apagando as linhas ali que ficaram, né? E agora vou pintar o nosso desenho. Com lápis vermelho escuro. E depois eu vim com o vermelho claro. E depois eu venho, pra dar um toque, pra ficar legal, pra acertar, eu venho com o branco. Com lápis de cor branco. Ó, vermelho escuro. Eu jogo o vermelho claro. E depois eu venho com o branco, ó. Só tapando. Ele vai fechando, né? Olha que massa que fica. Fica bem legal. Tem um estilo, é HQ, né? Um estilo revista em quadrinho. História em quadrinho, né? Bem simples. É um desenho simples. Nível médio, né? Não é um desenho tão realista. É um desenho... A gente tenta fazer pra vocês. Passar um desenho fácil pra todo mundo conseguir fazer. Veja, eu tô colorindo essa parte aqui, é vermelha. E agora aqui, ó. Um preto com cinza, né? Pra ele ficar bem legal. Essas partes ali são cinza. Aqui também cinza. E agora aqui a mesma coisa. Um preto aqui com cinza, ó. E depois a gente vem fazendo a mesma coisa que fez lá na máscara dele, né? No gosto dele. E vem jogando o branco, ó. Eu terminei de um lado, agora eu vou fazer do outro lado, ó. Pra fechar nosso desenho. Terminar aqui a espada, ó. Jogo o preto ali. Eu vou escurecendo mais embaixo. Em cima eu vou fazendo mais fraquinho. Depois eu venho com o branco fechando, né? Vai ficar aquelas pontinhas brancas ali. É assim mesmo. É isso aí. Agora, pra fechar o desenho, vamos fazer essa parte de dentro aqui, ó. Aqui é bem escuro. Eu vou fazer o seguinte. Nas bordas, eu vou escurecer bem. E esse meio eu vou deixar claro. Pra dar esse brilho aqui, ó. Depois eu venho com o branco, ó. Só passando por cima aqui. E vou deixar essa parte do meio mais clara. Depois eu venho com a caretinha de novo. E contorno por cima. Pra aparecer mais os riscos. Olha que legal que ficou. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Esse lápis é um lápis preto, né? Eu tô apertando mais nas bordas. E o meio ali eu deixei claro. Depois eu venho com o branco. O branco vai espalhando, dando um cinza, né? Pra deixar esse brilho, essa luz. Depois a gente vem com a canetinha. E contorna por cima. Olha como ficou legal. O efeito legal. O olho dele é branco mesmo. E é isso aí, galera. Vou assinar meu desenho, né? E é isso aí. Espero que goste. Nosso desenho ficou assim. Dê um joinha aí, né? Deixa teu joinha aí. Deixa teu comentário aí pra ajudar nosso canal. Você que não é inscrito, não deixa de se inscrever. Valeu, galera. Grande abraço. Grande salve. E até o próximo vídeo.